Olá e seja bem-vindo a um tutorialzinho rápido aqui nosso do site baidon.com.br. Eu sou o Dom e hoje eu vou ensinar para vocês como que eu trabalho fazendo um pouquinho de tipografia em 3D. Então nesse caso eu vou estar usando o CorelDRAW e o 3DMAX para poder fazer isso. Então vamos abrir aqui o Corel. Eu vou abrir um dos arquivos meus recentes aqui na minha área de trabalho. Eu tenho um arquivinho que eu gosto. Esse aqui, esse Thank You. Se você me segue no Instagram, eu acho que você pode ter visto já alguma coisa. Se você não me segue, aproveita e me segue aí, instagram.com.br. Dom Nobru, com dois n's. E aqui a gente tem o nosso vetor. Isso aqui é uma linha, totalmente editável. E o que eu vou fazer com essa linha? Como que a gente vai trabalhar com ela? Eu vou usar ela exatamente desse jeito. Eu não vou fazer nenhuma firula a mais, porque isso daí depois, quando você quiser, fazer na sua imagem, do jeito que você quiser, você pode colocar mais linhas e trabalhar mais. Então, para esse modelo aqui, eu vou tentar fazer ele mais simples para você entender como é que funciona. Tá legal? E o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa linha. Vamos para a nossa área de trabalho, na pastinha, aqui, tipografia. E aqui eu vou mudar para Illustrator. É, é meio estranho eu estar exportando do Corel para o Illustrator. Você pode salvar do Illustrator desde que você tenha a sua função. Eu gosto do Corel, porque eu estou acostumado a mexer com ele, então eu faço desse jeito. Ah lá, já tem o arquivo, vou substituir. O que que é a jogada? É você mudar a versão do Illustrator. Normalmente ele tem aqui até o CS5, CS6. E eu mudo essa versão para Illustrator 8. Vocês vão entender o porquê logo quando eu abrir o 3D Max. Todo texto que tiver eu vou exportar como curva, mas como não tem texto, não tem problema. Mas é importante a gente exportar tudo como curva, para poder não dar problema na hora de importar o arquivo, se não dá arquivo incorreto. Peguei, mandei exportar, está aqui, está salvo, está bonito. Posso fechar já o Corel. E agora a gente vai abrir o 3D Max. Está certo, está aqui o 3D Max, esse é o 3D Max 2010. Independe da versão que você tenha. Eu já testei na 9, no 3D Max 9, no 3D Max 2009, no 3D Max 2010, 3D Max 2012, todos funcionam do mesmo jeito. E provavelmente até o 2015, aí deve funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou aqui, eu vou importar, vou lá no import, import, vamos lá na nossa área de trabalho, pegar aqui o nosso arquivo .ai. Aqui eu vou mesclar ele completamente com a cena, como não tem nada na nossa cena, eu estou mesclando ele certo. Aqui que eu vou mexer, em vez de ser um objeto simples, eu vou colocar em múltiplos objetos. Por quê? Se você trabalha com muitas linhas, é legal você trabalhar com múltiplos objetos para você poder agrupar os modelos que você quer. Se você coloca um single object, você vai ter só um grande objeto de linha e pode dar algum resultado que você não queira. Então, estou abrindo aqui como múltiplos objetos e veio a nossa linha aqui, ela veio em vários pedaços. Olha só, tudo que veio de linha dentro, deixa eu trocar essa cor nele, porque esse azul não está dando para visualizar. Vamos colocar alguma cor mais clara. Aqui, bonito, legal. Olha aí, gente. Está vendo que eu tenho um monte de linhas e elas, cada uma, cada separado, cada linha fechada é um objeto ali, é uma linha diferente. Então, como aqui, no caso, eu vou extrudir tudo do mesmo tamanho e eu não vou trabalhar com variações de outline ou alguma coisa assim, então eu vou mesclar todas essas linhas, todas elas juntas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma das linhas, aqui eu tenho a nossa shape 13, e eu vou clicar aqui. Aqui, ó, eu cliquei nela. Aqui nessa aba do modify, é a segunda abinha, a primeira de criar, a segunda de modificar. E aqui na parte de seleção geometria, a gente tem o botãozinho attache. Attache é o quê? Eu vou mesclar as outras linhas nesse mesmo objeto. O que é que eu vou fazendo? A cada linha, isso aqui, esse botão vai ficar ligado? A cada linha que eu criar, ela está sendo agrupada a esse objeto. Está vendo que ele vai ficando branco. Olha aqui. Se eu clicar com o botãozinho que tem do scroll e puxar, eu consigo mover a nossa viewport. Aí. Agora eu mesclei todas as linhas. Agora eu clico de novo no botãozinho de attache. E agora eu tenho um único objeto. Ah, Dom, você poderia ter feito isso como um single object? Poderia. Eu poderia ter feito isso. Só que, se eu trabalho com mais linhas, por exemplo, se eu quisesse colocar dois outlines, duas linhas externas a isso aqui, se eu colocasse só um single object, ia dar errado do jeito que eu ia querer. Entendeu? Então, agora, se eu mandar ele extrudir, vou mandar aqui, você vai ver que vai dar errado em algumas coisas. Você está vendo? Em vez dele vir preenchido, que nem ali, olha, o tank, veio praticamente certo. Veio faltando os buracos. Mas ele veio praticamente certo. O que que acontece? É porque eu tenho linhas que não estão mescladas. Elas não estão... Nós que não estão soldados um com o outro. Então, eu tenho nós solto ali, literalmente. E o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui nesse maisinho, eu vou selecionar os vértices. Cliquei aqui. Você vê que aparece um monte de pontinho amarelo. Cada um aqui, se você abrir o core, são os nós que são os nós editáveis da nossa linha. Eu vou dar Ctrl A, vou selecionar todos. Olha só. Selecionei todos os nós. E eu vou aqui, nesse botãozinho aqui, chamado Weld, que é soldar. Pode deixar esse 0,1. Isso daqui é a proximidade que estão os nós. Esse 0,1, ele vai pegar só o que tem uma proximidade ali de 0,1 polegada. De proximidade com um e o outro. Então, é tipo 2 milímetros de distância. Todos eles aí estão um pouquinho mais separados. Mas na hora que eu clico em Weld, olha só. Eles apagaram. Por quê? Porque os que estavam soltos, já se soldaram. Pronto, eu cliquei de novo aqui em Edit Table Spline. Ele estava em Vertex. Eu cliquei de novo em Edit Table Spline. E agora, vamos mandar extrudir. Eu cliquei na linha. Eu aperto o E. Olha lá. Agora ele já vai para todos. Extrude. Está vendo como é que funciona direito agora? É isso aqui que a gente faz. É assim que eu trabalho com as minhas tipografias em 3D, com fontes em 3D. É assim que eu trabalho. Então, pergunta. Tem esses nós aqui, eles estão bem quadrados. Como é que eu faço para isso daqui ficar um pouquinho mais suave? Você vem aqui no Edit Table Spline. Na parte de Interpolação, você tem debaixo do Rendering, Interpolação. O que é Interpolação? Interpolação são as etapas que a linha vai ter entre um vértice e outro. Em vez de eu colocar ela para otimizar, eu vou colocar ela para adaptiva. Olha ali. Você vai ver, eu vou tirar a adaptiva e otimizar. Agora eu já tenho linhas curvas perfeitas, assim como estava na nossa shape. Certo? É isso aqui. Então, a gente vai ficar por aqui agora. A gente... No próximo tutorialzinho que eu vou fazer, eu vou ensinar. Vamos salvar esse Thank You. Thank You.max Sim, eu posso substituir, porque era um arquivo antigo meu. E aqui está salvo o nosso arquivinho do Thank You. E no próximo vídeo eu vou ensinar a vocês como que eu aplico o material e como que eu renderizo. Tá legal? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.